Já tem a chance de trabalhar o time visitante Chamou a atenção de grandes times do futebol brasileiro A primeira participação foi em 1977 Se manda Igor Coronado, tem espaço, ele avança, chega na entrada da... O Eric conseguiu espaço pra bater pra trás Achei que você é um pouquinho mais truncado, tá mais aberto nesse momento do que eu imaginava O Wesley ganha um pouco de ângulo, bola rolada, Coronado arriscou de fora Pegou muito embaixo Faltam 100 dias Virada, espera a bola cair Yuri Alberto Sete gols Coronado tenta caprichar na cobrança de escanteio, desvio Coronado Aí o trabalho do Rodrigo Garro Igor Coronado Perigoso, eram três jogadores do Corinthians naquela região De calcanhar Coronado Caiu nas graças da Fiel Toque na frente, Wesley tem velocidade, chega pra... Garro bateu com o efeito, chegou pegando de primeira o Igor Coronado Do Brasileirão 2024 Coronado Tem a chance de avançar um pouco o Igor Coronado Lucas Barbosa O Marcelinho Ajudando o sistema de marcação Mais uma vez o Coronado Cabeça erguida, lançamento Garro por ali A deixadinha de calcanhar Juntos, torcedores do Premier Aí o Igor Coronado Três alterações Igor Coronado Bate perigosamente O toque de cabeça do Pedro Raul Finalização no jogo aéreo Tem o Pedro Raul Tem jogadores de boa estatura Então tem que usar Dessa arma Pedro Raul Igor Coronado O toque por baixo das pernas do adversário Pedro Raul O Corinthians começou bem O meio campo funcionando E aí o jogo vai correr A chance parecia que ia ser um jogo de laicapo O Juntos teve uma chance logo A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver Corinthians Pra te ver jogando Quando a gente ama Não vai ter esforço Pra te ver jogar Pra te ver jogar Pra te ver jogar Não vai ter esforço